Tio Chico, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Na sua opinião, qual é o tipo de moto mais segura, no caso de uma queda, um tombamento? Qual é o tipo de moto ou a moto mais segura, na sua opinião? Eu tô fazendo essa pergunta porque é o seguinte, recentemente eu sofri um acidente com uma PCX, que é a minha moto. Tenho 19 anos, peso 70kg, só pra viajar informações, eu bati num cachorro a 60km por hora. E aí perdi o controle da moto, tomei com ela, tava com minha namorada na garupa. A gente só teve ralados, na verdade, não teve nada muito grave, entendeu? Foi alguns ralados no joelho e no braço, eu até posso mandar uma foto minha, de como eu fiquei aqui pra você ver. Não foi nada grave. E eu tô perguntando isso porque é o seguinte, o meu acidente só não foi mais grave, só não arranquei o pedaço de uma perna ou algo pior, porque eu fiquei dentro da moto, na posição de pilotagem da moto. Como na PCX, como também nas scooters, você fica, o piloto fica pra dentro da moto, dentro das carinagens dela, no estrivo. Quando a moto tombou, eu fiquei dentro dela, então a moto meio que não caiu por cima de mim totalmente. Ó, o áudio travou aqui, mas continuando, né? E quanto a minha garupa, eu acho que na hora da batida ela subiu por cima de mim e por isso que a moto não tombou em cima do pé dela, né? Ou da perna dela, porque aí o garupa assim na PCX fica pra fora da moto, mas o piloto fica pra dentro da moto. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Eu bati no cachorro e acho que rastei por uns 20 metros, 30 mais ou menos, com a moto no chão, a gente saiu rastando. E demorou pra eu, tipo, sair de dentro da moto, sabe? Eu fiquei praticamente preso a moto por metade do que ela rastou. Antes de eu, tipo, sair pra fora dela. Eu não tenho fotos aqui do acidente, do momento lá, mas eu posso mostrar aqui os danos da moto, que também não foi muito. Isso que eu fiquei mais impressionado. Eu vi minha moto no chão, eu já esperava o pior. Esperava que ia buscar ela, levantar e ia estar metade das peças no chão. E ela só teve alguns ralados, assim, que pode ser caro pra PCX, mas foram bem pequenos, né? Eu vou mostrar tanto o meu machucado, como também o ralado da moto, pra você dar uma olhada. E na minha opinião, né, concluindo que eu puxei o assunto, eu diria que as scooters é as motos mais seguras. Entendeu? É minha primeira moto, eu não tive experiências com outras motos. O máximo que eu andei foi uma 125 e uma Pop 100. Mas é a segunda piada que eu tomo com ela e nas duas aconteceu essa mesma situação, de eu ter ficado dentro da moto. Então, eu acredito que, tipo, o tipo de moto, o scooter, ela tem uma proteção maior pro piloto, né? Não que seja segura, a moto nunca é segura, né? Sim. Comparação. Mas, das que existem, eu acredito, né? Minha opinião não é fato, né? É uma opinião, é uma ideia minha. Sim. Que as scooters são as motos mais seguras. Matheus, um beijão pra você. Que bom que você tá bem, né, cara? Você e sua namorada, que bom. Ele me mandou aqui as fotos dos arranhões que ele teve. Não foi coisa boba, não. Teve alguns arranhões aqui. E arranhões que, na hora, doem bastante. Até criar essa cascãozinha aí que você tá na foto, demora. Eu digo porque eu já me acidentei também dessa forma. E, Matheus, que bom, cara, que deu tudo certo. Que bom que vocês estão bem, hein? Que bom que também os danos foram mínimos da moto. Mas eu vou te dizer aqui com a experiência que eu tenho. Nenhuma moto é mais segura do que a outra. Depende muito da situação. Não tem moto mais segura. Uma ou outra, porque é uma scooter. Porque tem essa carenagem, né? Esse escudo frontal e pode proteger mais. Não tem isso, cara. Depende muito da situação. Por isso que não existe essa questão de moto mais segura. Você, eu preciso te... Eu vi que você ponderou bastante, né? Você foi bem ponderado, bem responsável até no seu pensamento. Mas eu vou te dizer com a experiência que eu tenho. E, obviamente, a minha opinião. Não tem moto segura. Depende da situação. E você teve uma situação específica. Porque, por exemplo, eu tive um acidente também com uma scooter. Com essa mesma proteção. E eu quase perdi o meu pé depois. Porque eu... Por algum motivo, no acidente, que foi uma poça de óleo. O meu pé, ele saiu dessa parte interna. Dessa parte do piso. E foi pra fora e comeu toda a lateral do osso do dedo. E eu tive um problema sério de quase perder o meu pé. Porque depois isso aí infeccionou e tal. Gerou um problemaço. Então, depende muito da situação. Não tem uma regra. Moto é perigoso em qualquer tipo de moto. Mas depende da situação. Eu acredito que você teve problemas não tão graves. Pelo fato de você estar rodando devagar. E que isso foi muito importante. Você rodou devagar. A moto realmente não teve quase nada, cara. Mas ainda lhe digo, Matheus. Scooters, o prejuízo é muito maior do que uma moto convencional. Porque scooter é só carenagem. Então, quando você tomba com a scooter. Quando você fizer a cotação do preço dessas peças. Aí você vai cair duro. Obviamente que você pode levar pra um pintor. E ele vai lá. Ele resolve isso aí. Fica zero. Mas se você tiver seguro. Você pode entrar em contato com a seguradora. E verificar se vale a pena você acionar o seguro. Pra fazer a troca das peças. É uma fortuna. Porque scooter é só plástico. É só carenagem, né. E uma moto convencional. Você cai. Sai muito mais barato pra consertar do que uma scooter. Então, a scooter é bem caro. Quando se cai numa scooter. E ela não vai diferenciar nenhuma. Em nada. Não vai diferenciar em nada. De uma moto mecânica convencional. Então, é uma questão de situação. Você passou por uma situação que ainda bem. Você não teve nada grave. Tá? Um beijo, meu querido. E boa recuperação pra você e pra sua namorada. E continue rodando devagar. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma